...vegetação aqui na nossa região, dessa vez as margens da 369, na saída ali pra Cambeta. Até os bombeiros tiveram que agir rápido pra evitar que as chamas atingissem um posto de combustíveis nas proximidades. Você viu ali que os moradores começaram a combater esse incêndio antes da chegada dos bombeiros com mangueiras, tá? Até pra evitar que o fogo atingisse as casas também ali do entorno. Reportagem no ar! Vizinhos se mobilizaram com mangueiras e baldes para que o fogo não se aproximasse de suas casas. As chamas formaram uma fila de metros e a fumaça tomava conta do céu. Os bombeiros de Cambé até pediram apoio de Londrina para conter as chamas, principalmente por estar próximo a um posto de combustíveis. Os bombeiros trabalharam bastante. Já era de noite quando a situação foi controlada, restando apenas pequenos focos das chamas. As equipes trabalharam em paralelo a outro incêndio próximo dali. Quando a nossa equipe estava deslocando pra nos apoiar lá, ele se deparou com esse novo incêndio aqui, que é proximal às residências e também bastante próximo de um posto de combustível. Isso também chama atenção e tem que ter uma agilidade na ação do Corpo de Bombeiros, né, Sargento? Sim, nós temos toda uma doutrina de treinamento e instrução constante, principalmente nessa fase do ano que tem muitas secas. Essas instruções, esses protocolos são bastante batidos e relembrados e facilita um pouco a parte teórica. Mas é um serviço bastante difícil, pesado. Vocês puderam ver pela extensão, pelo calor gerado, é fadigoso. Mas graças a Deus deu tudo certo nas duas situações. O trabalho dos bombeiros aqui na marginal da BR-369 funcionou em duas etapas. Primeiramente, para que o fogo não se espalhasse nessa vegetação mais alta, aqui próximo à rodovia. E depois, os trabalhos foram centrados no meio desta mata para eliminar os pequenos focos. Todos os dias está acontecendo incêndio de diversas dimensões. A nossa preocupação é bastante com a cultura agrícola, porque nós temos uma safra de milho para ser colhida. É a particularidade nossa aqui, de parte de Londrina e Cambé, que tem muitas safras ainda para serem colhidas, que não foram colhidas. Então, é bastante correria para ajudar esses agricultores a não ter uma perda maior do que já tiveram com a estiagem. E o que é a orientação que a gente pode dar também para a população que mora principalmente próximo a esses locais aí, que são alvo frequente desses incêndios? Evite qualquer tipo de queimada. Mantenha ao redor da sua casa do seu muro limpo, descampado, sem mato alto. Evite jogar bitucas de cigarro, descarte de lixo. Seja ambientalmente correto, né? Que vai favorecer muito o nosso serviço e também a qualidade de vida da população. Com incêndio desse aqui, a gente sabe que causa uma enorme quantidade de fumaça, de poluição, que afeta diversas famílias ao redor aqui. Direto para as imagens de outro incêndio, tá? Dessa vez registrado num canavial em Andirá, no nosso norte pioneiro. Meu Deus do céu, parece imagem de filme. Parece imagem de Hollywood, mas é vida real. São imagens do norte pioneiro, olha só. Um incêndio gigantesco que atingiu um canavial ali no nosso norte pioneiro. As chamas se alastraram rapidamente. Plantação de cana, de milho. Rodovia chegou a ficar interditada. Tinha um carro lá no meio que acabou sendo destruído pelo fogo. Hoje cedo, os bombeiros seguiam com o rescaldo. Olha a imagem do carro aí, ó. Olha a imagem do carro ali. Em meio a esse fogo, tudo consumido pelas chamas. Põe de novo. Graças a Deus ninguém se feriu, mas põe de novo aquela primeira imagem. Se eu te mostrar essa imagem e disser que é de um filme, com certeza você acreditaria, mas não. É realidade. Tô falando de Andirá, abraça o povo de Andirá, que sempre vê a gente. Olha só a intensidade das chamas, a gente percebe pelo som. É, gente, muito, mas muito fogo, tá? Tudo muito seco, vegetação muito seca, essa ausência de chuvas da região. Um quadro que deve mudar ao longo das próximas horas, tá? Já já a gente vai falar da previsão do tempo aqui. 1h21. 1h21. Obrigado.